Ixi, bora lá então, manos, pra mais uma rodada aqui da nossa Copa Rio-São Paulo É o seguinte, hein, começando aí com o Botafogo e Corinthians O Corinthians que até então não venceu, vamos lá então, porque esse jogo promete, hein O Botafogo, nesse momento aí, está em último lugar no seu grupo, né No grupo 2, o time só tem Carioca O Botafogo tem apenas 2 pontos, também não venceu ainda nesse campeonato Já deixa o seu like, se bora, porque hoje tem bastante jogo Vamos lá então, manos, Corinthians e Botafogo Vamos lá então, porque desce por aqui, já o Garro A bola no Yuri Alberto, recebeu, tabelou Gustavo Henrique, fez o break, pode já recuperar a bola aqui pro Botafogo Sai descendo por aqui com o Diquinho Soares Ele está com ela, tenta achar espaço, achou mais atrás o Marlon Freitas Tabelou, uma sal! Bela lá de perto do Cássio, aí escanteia, bola levantada na área Que isso, mano, eu vi essa bola entrar, hein Vamos lá, mano, sai jogando por aqui o Cássio, Botafogo chega primeiro Yuri Alberto, segura, deu o passe, está aí o Garro E, rapaziada, muitos vocês pediram pra colocar aí, não muito, né? Alguns pediram pra colocar Pedro Raul e Yuri Alberto juntos, tá? Porém, até então, nessa atualização que eu estou aqui, tá? Não tem ainda o Pedro Raul, tá, mano? Eu tenho que fazer uma... eu acho que não sei se o outro update que saiu essa semana tem Mas eu vou esperar também a face dele, porque eu acho meio páia colocar jogador sem face pra jogar Mas, enfim, apesar de que são dois centroavantes, então o Rio Alberto, querendo ou não, é o titular Vamos lá, então, mano, vem descendo por aqui o Savarino O Tiquinho Soares está com ela, deu o passe, tabelou E o Botafogo tentando a primeira vitória nesta Copa Rio-São Paulo Lembrando que são quatro equipes em cada grupo, são dois grupos Vem descendo por aqui o Fogão, hein? Já recupera a bola do Corinthians Tá aí o Gustavo Henrique, tá com ela, se quiser para tentar o chute Defendeu o goleiro, o Gatito Vamos lá, então, mano, porque esse campeonato tá top demais, hein? Já estamos na terceira rodada Lembrando que ele será ida e volta, tá? Ou seja, teremos aí no total oito jogos aqui na primeira fase Romero, a bola é boeira, o Alberto bateu Nas mãos do Gatito, se embora porque verem o contra-ataque, o Botafogo Savarino na velocidade, olha o passe Que isso, Cássio! E é pênalti, hein? E é pênalti para o Corinthians Na verdade, para o Botafogo, hein? Olha só, mano, eu não sei o que ele deu ali É isso mesmo, é pênalti Quem vem na bola, ele bateu, é gol! É, caraca, mano, dificilmente tem esses lances de pênalti aqui, hein? Mas tá lá, então, 1x0, Marlon Freitas E, cara, o Corinthians vai indo aí, por enquanto, é claro A sua terceira derrota seguida, hein? É o pior paulista do grupo Então, se borem, Thayuri Alberto Ele que desce por aqui, recebeu o Gustavo Henrique A bola é boa, dominou Se quiser tentar o chute, prefere segurar Bola mais atrás no Cássio Thayuri Alberto, recebeu o Gustavo Henrique Vem descendo por aqui o Corinthians Sai atrás no placar e é 1x0 para o Botafogo Thayuri Alberto, recupera a bola do Botafogo Vem descendo por aqui com o Massal Fez o break de calcanhar para o Tiquinho Soares Mais atrás no Savarino 46 segundos para acabar o primeiro tempo Vamos lá, então, rapaziada Deixa o seu like sempre Se quer o curativo, o sino Tá aí o Corinthians É o Gustavo Henrique Passou, bateu Gatito! Sai jogando por aqui no contra-ataque o Botafogo Savarino Fez o break mais atrás no goleiro Gatito Fernandes Vem tabulhando por aqui Tiquinho Soares Mais atrás que ele que recebe Vamos lá, mano, lembrando que hoje Teremos grandes jogos ainda, tá? Inclusive hoje teremos, ó Vasco e Palmeiras Flamengo e Santos E o Fluminense Enfrentando o São Paulo Nesta terceira rodada, tá? Lembrando que E vem descendo o fogão Mais atrás tentava o chute Preferiu o passe Tiquinho Soares Segura, valoriza a posse E tá certo, né? O Botafogo tá certo Vai indo a 5 pontos E detalhe, né? Vai pegando a liderança provisória Aqui na rodada Porque nessa rodada o líder É o Fluminense com 4 pontos Tá lá, então, final de primeiro tempo Bora pro segundo Por enquanto 1x0 pro fogão Bora lá, mano Premoções Do segundo tempo Acerta o seu aí Que eu arredondo meu aqui Vamos lá, hein? Porque agora é a hora Que os grandes crescem E os pequenos se encolhem Merecendo por aqui O Iri Alberto Deixar espaço por aqui Recebeu o Romero Ele que merecendo O Fluminense hoje Com uma escalação Bem ofensiva, né? Tentando aí A sua primeira vitória Já que até então Não venceu Nesta Copa Rio-São Paulo Tá aí o garro Fala mais atrás No Gustavo Henrique Deu o passe O Iri Alberto Recebeu Girou Bateu É isso Canteio pro Corinthians Bola rasteira por aqui Olha, rapaz Quase, hein? Quase a lambança ali Mas quem desce no contra-ataque Era o Botafogo Na verdade É o Botafogo, hein? Tá aí o Savarino Achar espaço de calcanhar No Marlon Freitas Recebeu Vem na velocidade Fez o giro mais atrás Gatito recebe Vamos lá, mano Deixa o Solai Que é muito importante Venecendo Bateu O Cássio Vamos lá, mano Os dois minutinhos Pra acabar o jogo O Corinthians vai se complicando Mas é isso, né, cara São oito jogos Esse é apenas o terceiro Mas é aquilo, né Do terceiro Amanhã já vai ter o quarto Ou seja, vai acabar O primeiro turno, né Dessa competição E lembrando que também Teremos o nosso Campeonato Brasileiro, tá Aqui no Futsal em breve Então fiquem ligados Eu vou esperar aí Sair mais atualizações Aqui no patch Pra todo mundo ficar com face E tal E lembrando que eu estou Utilizando aí, tá O Fifa Mania News E é só pra PC, beleza? Então tá aí o Romero Que bola pro Yuri Alberto Dominou, bateu Olha o rebote Na trave Rapaz, que fase Tá o Corinthians Até aqui no Futsal, hein Tá aí o Marçal Lembrando que com essa vitória Provisória O Botafogo vai pegando A liderança, hein Aí o Tiquinho Soares Ele que vem por aqui Bola mais atrás No Gatito Fernandes Deu passe Savarino Tá com ela Vem descendo por aqui O fogão Tá aí o Marlon Freitas Fez o giro mais atrás O Corinthians Fica todo na zona Da defensa Um contra-ataque Aí o Corinthians Pega, hein Porém difícil Esse contra-ataque Tiquinho Soares Na mão do Cássio Quem sabe agora Vem no contra-ataque O Corinthians Romero Tá aí o garro Gustavo Henrique Recebeu Romero Tá com ela Porém já Nossa senhora Demorou uma eternidade Né, velho Vamos lá, rapaziada É a terceira rodada Dessa nossa Copa Rio-São Paulo São dois grupos Com quatro equipes Tá Cada grupo aí Tem equipes De um estado Olha a lambança Olha a lambança Hein O grupo A São equipes Do time de São Paulo Né E o grupo B São equipes aqui Do Rio E elas se enfrentam Entre si aí No caso Cada grupo Tá E vamos lá então Porque avançam Quatro pra próxima fase Nesse momento aí Se o campeonato Acabasse hoje Quem se classificaria Seria Santos São Paulo Fluminense E Flamengo Ó Trinta segundos Pra acabar o jogo Dificilmente o Corinthians Garante a vitória E vai se complicando Aqui hein O Corinthians vai se complicando E vem descendo por aqui O timão A bola é boa Gustavo Henrique Mais atrás Tabelou Recupera a bola O time do Botafogo Marlon Freitas Tá com ela Vem descendo por aqui Tiquinho Soares Tocou no Marçal Fez o break O giro Bola mais atrás Ele é atrás E é isso mano Eu acho que não dá Ou será que não Tá aí o Corinthians Com o garro Quem sabe agora Bora Aí não dá né Aí não dá Tá lá então mano Final de jogo 1x0 o fogão Garante aí A liderança provisória E o Corinthians Rapaz Vai se complicando Bora agora mano Pra mais um grande jogo Dessa vez O Fluminense Enfrentando o São Paulo E o Fluk Vem cheio de moral hein Já que ontem aí Meteu um 5x0 No Palmeiras E sim mano O Palmeiras Levou uma baita De uma pé Mas tá lá então Tá aí a equipe do São Paulo Que ontem Vem de derrota né Perdeu pro Flamengo Ontem 2x0 Mas é isso mano Vamos lá então Lembrando que o São Paulo Tá empatado com o Santos Tá No início dessa terceira rodada Ambas começaram Com 4 pontos E vem descendo por aqui O Fluminense O Fluminense com o Marcelo Bateu Ó O Fluminense começa do mesmo jeito Que começou o jogo ontem hein Mas será que o São Paulo Vai tropeçar de novo Lembrando que apenas 2 de cada grupo Se classifica pra semifinal hein Vamos lá então Tá aí o Rodrigo Nestor A bola é boa no Luciano Recebeu Fez o break Já recupera a bola Marcelo Tá com ela Pode tentar o passe Mais atrás Tocou no cano Bateu Rafael é o nome dele É escanteio por aqui Já cobra Olha a cabeçada É outro escanteio Pro Fluminense Olha a cabeçada Tira dali Afasta o time do São Paulo Que vai descer no contra-ataque Tá aí o Luciano A bola é boa Rafinha Deu no Caleri por aqui Vem descendo o time do São Paulo No contra-ataque Pode influenciar todo Eita lasqueira Que é isso Eita Numa dessa aí hein E E Já recupera a bola O São Paulo com o Caleri Rafita Bola no Luciano Vem descendo por aqui O Tricolor É o super campeão São Paulo Campeão de tudo Tem todos os títulos possíveis É na verdade Não tem uma série B né Então né Pra ganhar tudo Tem que ganhar a série B Porque se o Corinthians Ganhar a Sul-Americana Por exemplo esse ano Que eu digo na vida real O Corinthians assim Vai ser campeão de tudo Brincadeira Por que quer a série B né rapaziada O moleque Também descendo por aqui O São Paulo Rafinha Caleri Bateu Por aqui Quem desce é o Fluminense Porém já recupera a bola No São Paulo No contra-ataque Caleri A bola é boa Recebeu Bateu Vai ter rebote Segura Opa Deixou pro lateral Olha então é lateral por aqui Já cobrado Rafinha Deu passe Nestor Caleri Bateu Fábio Escanteio pro Tricolor Cruzamento Meu Deus do Caramba Jogo do São Paulo O Fluminense É sempre assim Lembrando que o Fluminense Nesse momento É o líder Na velocidade Na velocidade Pode tentar Deu passe Deu passe Acho que não Acho que não Eu espero Eu espero que não Na verdade Porque quanto mais gols Melhor Mas é isso Final de primeiro tempo Zero a zero Bora então pro segundo Porque aqui já foi E você Já deixou seu like no vídeo Como é assim você deixou seu like Aí fica difícil Só o like aí Se inscreve no canal Ativo Ciro Pois teremos bastante conteúdo Aqui com o Futsal Bora lá E tamo nos pros Segundo tempo Acerta o seu aí Que eu já arredondei o meu aqui É São Paulo e Fluminense Se o São Paulo vencer Pega a liderança Se o Fluminense Reassume a liderança Aqui nesta terceira rodada É o confronto aí De quem quer ser líder Nesta terceira rodada Aí o Rafinha Bola no Luciano Tá com ela Ninguém aparece Volta mais atrás O goleiro Rafael Aí o Luciano com ela Vem descendo por aqui Galeri Vem tocando bola Equipe do São Paulo Rodrigo Nestor mais atrás É mano O Fluminense só cerca Só tá esperando Aquele contra-ataquezinho Pra deixar o São Paulo Perdidinho na jogada Tá aí o Luciano Vem descendo por aqui Deu certo Cadê a falta do seu juiz? Falta nele Já pensou um gol daqui? Nunca vi não Mas vai que partiu Nossa senhora Se fosse no campo Talvez faria né Vem descendo o Fluminense Aqui com o Marcelo Bola no Renato Augusto Tá belocando Quem sabe agora Fábio Escanteio por aqui A cabeçada Que golaço Não na verdade Não foi o Fábio né Na verdade Quem foi que defendeu Foi o Rafael Mas essa cabeçada aí O Cano chegou firme É aí Não teve jeito Não tem goleiro Que pega Essa cabeçada 1x0 O Fluminense Vamos lá hein Vamos lá Porque com essa vitória O Fluminense Vai garantindo a liderança Por mais uma rodada Lembrando tá Que o primeiro colocado De um grupo Enfrenta o segundo Do outro Então tá aí o Luciano Rafita Vamos lá Manos Que falta menos de um minuto Pra acabar Que bolou Pro Marcelo Recebeu Vai tentar o passe Bateu Rafael Descanteio por aqui Bola levantada Ai rapaz Quase hein 44 segundos Pra acabar o jogo O São Paulo Nesse momento Vai se complicando Vem descendo por aqui O Marcelo Aí o Cano Recebeu Vem descendo por aqui Tocando bola Aí o Marcelo Traves Bola no Fábio Ele que vem Tocando bola por aqui Tá aí o Arias Renato Augusto Olha que Nossa senhora Olha que lance Foi esse Deixou até o narrador Perdido Bola rasteira Tá aí o Renato Augusto Mano Fluminense Tá muito bem nesse campeonato Ontem meteu 5 no Palmeiras E hoje aí vai garantindo Uma vitória parcial Diante a equipe do São Paulo E por aqui Quem desce é o Marcelo A bola é boa Recebeu Renato Augusto De calcanhar Arias Agora vai só valorizar Agora vai só valorizar A bola E tá lá então Final de jogo Não deu pra equipe Do São Paulo Perde então aí Pra equipe Do Fluminense Nesta terceira rodada Bora lá agora Manos Pro terceiro jogo Do dia Entre a equipe Do Vasco Enfrentando o Palmeiras O Vasco até então Só venceu um jogo Tá E sobre lá O jogo do São Paulo Que eu me perdi todinho É O São Paulo na verdade Não perdeu pro Flamengo Na estreia É No jogo de ontem Tá O São Paulo Ele O Flamengo Ele ganhou do Corinthians E não do São Paulo Eu me enganei Eu acho que o São Paulo Venceu no último jogo Que isso Ó E o Palmeiras Muita gente pediu Pra colocar o Hendrick Tá Uma galera Pediu pra colocar o Hendrick Aí está ele Tá aí o Dudu Bateu E aí Tirei o Rony fora E aí se vocês quiserem Que o Hendrick O Rony volta Comenta aí Porque é o que eu falo Eu sempre escuto vocês Dos comentários aí Em relação aos jogadores Aqui Tanto aqui Tanto aqueles campeonatos De pênalti Tá aí o Hendrick Ele toca no Dudu Ó O Palmeiras Vem de uma derrotaça Né cara O Palmeiras Vem de derrota De 5 a 0 ontem Pra equipe do Fluminense Vamos lá então Quem desce por aqui É o Vasco Com o Prachedes Aí o Rossi Deu o passe por aqui Lembrando galera Deixa o like no vídeo Pô O like é de graça Pô E ajuda demais Aqui o impulso E o engajamento Aqui desse vídeo Então sobe o likezão Que é da Veras Vamos lá então Tá aí o Verrete Ó Toca Toca Aí o cara tocou Pô Tá aí o Verrete Bola por aqui No Paiê Recebeu Essa quadra é maneirinha Tá mano Não é feia não Tá E aí é aquilo né cara Geralmente quando joga aqui no Rio Porque Não sei se vocês perceberam Mas por exemplo Hoje todos os cariocas Eles estão jogando aqui no Rio Amanhã Na quarta rodada Os paulistas jogam em casa Tá ligado Ou seja Jogos do Rio Tá sendo aqui na praia Porque São Paulo não tem praia E aqui no Rio tem Mas é isso Vambora Por aqui quem desce é o Vasco Olha só hein Quase vinha chegando o Vascão Por aqui Cruzamento Bola levantada Tira Dali afasta O Everton vai tentar sair no contra-ataque Tá aí o Hendrik Que bolão no Gustavo Gomes Tá com ela Se quiser pode tentar o chute Tocou no Hendrik E aí Na próxima rodada Vocês querem que o Hendrik saia E volta o Rony Deixa aí nos comentários Muita gente fala Certo Tira o Rony Coloca o Hendrik Fui lá E é o que eu fiz pra esta rodada Então tá aí o Verrete Toca mais aqui no Rupayê Nossa No Rupayê É isso Olha então Tá aí o Rossi É como confundir o Rossi com o Paê Tá aí o Praché Destabelou Vendecendo por aqui o Vascão O Vasco começou essa rodada aqui Em terceiro lugar Com apenas três pontos Vem girando por aqui Pra achar espaço A equipe do Vasco Tá aí o Paê Bola mais atrás No Léo Jardim Olha o vacilo Deu certo O Rossi bateu É outro escanteio pro Vasco Bola levantada No pau Quem sabe agora No contra-ataque Quem desce É o Palmeiras Já perde bola Rossi Tá com ela Que isso O que esse Zé Ruela fez O cara tá lá na frente do gol Eita Calma jovem Cara E olha É o que eu falei Aqui no futsal Tem hora que acontecem os lances Nada a ver Dudu Recebeu Girou Recupera a bola 22 segundos Acontece os lances aqui Que é inacreditável Tá ligado E olha que aqui Eu coloquei na dificuldade lendária A dificuldade mais difícil aqui Pro jogo ficar bem O jogador ficar bem inteligente Mas parece que é o contrário Porque Tem lances aqui Que eu vou te contar Tá aí o Rossi A bola é boa Nascimos o goleiro E quem sabe agora No contra-ataque Vai tentar o Palmeiras Rafael Vesgo Bola mais atrás É isso mano Final de primeiro tempo Demorando que em seguida Teremos aí Flamengo e Santos Vamos lá Então o próximo jogo Deixa o seu like já Deixou mesmo Mas deixou mesmo Só o like aí Seu pé de rato Bora lá Mano Doce Segundo tempo Ainda é sendo por aqui O time do Vasco Cara Todo jogo tem um jogo Que quer ser 0x0 Impressionante Aí o Praché Eu não lembro quem foi Que o Vasco enfrentou ontem Então se alguém souber aí Deixa nos comentários Afinal não precisa nem deixar Tá aí o Praché Olha rapaz É escanteio pro Vasco É um cruzamento Rapaz Cara mas o Palmeiras Tá numa zica Mas tá numa zica Esse Palmeiras Que rapaz Vamos lá Então tá aí o Paiê Vem tocando bola por aqui Rossi Pode tentar o cruzamento Deu certo De novo Defesa do Everton Vamos lá Então o jogo Começa a ficar bem eletrizante Nesse segundo tempo E aí Quem será que vai vencer Será que o Palmeiras vai perder De novo Pro time carioca Mano Olha então Tá aí o Rossi O Palmeiras não ganhou Nenhum jogo tá Detalhe Não ganhou nenhum jogo O Palmeiras Empatou um E perdeu outro Eu não sei pra quem o Palmeiras Não na verdade perdeu Ontem pro Fluminense né Eu acho que empatou Com o Botafogo Talvez né É deve ter sido Porque o Palmeiras Eu acho que pega o Flamengo Amanhã Vamos lá então Tá aí o Verrete Bola mais atrás No Léo Jardim Vamos lá então Vem descendo por aqui O time do Vasco Paiê Tá com ela Fez o giro mais atrás Recebe É mano Um minuto e meio O jogo quando é bom Passa rápido hein Vamos lá então Tá aí o Verrete Deixar espaço mais atrás No Léo Jardim Tabelou Verrete Recebeu Olha rapaz A impressão Meu Vasco tá colocando O Palmeiras na roda hein Olha isso Que isso Olha mano Ô louco Ih rapaz Se ele dá lá no Paiê hein Mano o Vasco Tá simplesmente Colocando o Palmeiras Na roda Vamos lá então Vem descendo por aqui A equipe Do Vasco Paiê Fez o break Passou Vamos lá mano Um minutinho pra acabar o jogo Será que vai ser mais um 0x0 Mais não né Porque hoje seria o primeiro 0x0 Até então Tá aí o Rossi Segura O Palmeiras tenta pressionar Por aí Caraca mano Posto de bola também é todo do Vasco né Vamos lá Tá aí o Verrete Bola no Rossi Tabelou Praxedes Tentou o calcanhar Já recupera a bola Tá aí o Veiga Na velocidade Vai tentar fazer Bateu Que defesa do Léo Jardim A bola não saiu não Sai no contra-ataque O Vasco Tá aí o Verrete Tira dali de peito Por aí já recupera Bateu Mano o jogo tá bom hein O jogo tá bom hein Cruzamento Tiro Olha a lambança Quem sabe agora Quem desce é o Palmeiras No contra-ataque Gustavo Gomes Tocou no Everton 29 segundos Pra acabar o jogo O Palmeiras não sabe O que é vitória ainda Na competição Tá aí o Hendrick Muitos pediram pra ele Jogar esse jogo hein Mas e aí Qual a próxima escalação Vocês querem que eu coloque Aqui no Palmeiras Deixem nos comentários E o Vasco também né Vamos lá então Tá aí o Rafael Veiga De calcanhar Cara o Palmeiras Mano do céu cara Que fase hein Vamos lá então Manos recupera a bola O Vasco Quem sabe agora No contra-ataque E é isso mano Primeiro 0x0 Sempre tem um 0x0 né E tá aí então Um pontinho pra cada Ninguém vence O Vasco vai a 4 pontos E o Palmeiras vai A 2 pontos Nesta terceira rodada Bora agora então Pro último jogo Bora lá então Manos Pro último jogo Então entre Flamengo E Santos Santos e Flamengo O Flamengo um pouco Diferente hoje aí Com o Cebolinha No lugar do Pedro Claro a pedido de vocês E aí o Santos Que nesse momento aí Se encontra em primeiro Na verdade começou o campeonato né Em primeiro lugar Nessa rodada na verdade Mas é isso mano Vamos lá então Dar as emoções Vamos lá então Rapaziada Eu tava pensando aqui Porque eu não sei se vai Fazer muita diferença Em alguns jogos aí Ai mano Tira sei lá O Léo Pereira que é zagueiro E coloca o meio campista Tá ligado Tira sei lá Lá no time do Palmeiras Lá o Gustavo Gomes E coloca o Rony Mano Deixa aí nos comentários Que eu vou tá aí Fazendo nos próximos jogos Tá Eu não sei se faz tanta diferença Assim A gente tirar o zagueiro E colocar Até porque né Muitas vezes aqui O zagueiro Como o Léo Pereira aqui ó Sai pro ataque E o atacante fica atrás né Mas é isso Venecendo por aqui Léo Pereira Tá aí o Arrascaeta Vamos lá nesse momento O Flamengo se encontra Em segundo lugar Com dois pontinhos apenas Na verdade nesse momento Tá em terceiro né Já que o Vasco Hoje venceu E o Fluminense Que o jogo acabou Agora pouco Eu esqueci o resultado É isso Agora pouco não né O Fluminense jogou Contra o São Paulo O que acabou agora pouco Foi o do Palmeiras E Vasco Agora eu não lembro Quanto foi o jogo do Fluminense Acho que o São Paulo venceu né Não não Mito mano O Fluminense venceu na verdade né Com aquele gol do Aquele gol do cano de cabeça Agora sim Agora puxei aqui na memória Vamos lá então Mas eu supor que vale Mais três pontos É a terceira rodada Aí o Juliano Fez o break Bola mais atrás O goleiro João Paulo Esse aí que é fiel ao clube hein Aí o Juliano A bola é boa Recebeu o William Tabelou Tira daí a face Olha a lambança O Flamengo não começou tão bem né O Flamengo que vem de vitória Ontem venceu na equipe do Corinthians E eu comecei o Gabi Gabi Gold Eu comecei o vídeo falando Que o Flamengo tinha perdido né Tinha ganhado do São Paulo Mas não Foi contra o Corinthians tá O Letão tá e o Everton E o Flamengo perdeu na estreia Ah agora eu lembrei mano O Flamengo perdeu na estreia Pro São Paulo mano É isso que eu me confundi E vem nascendo o Cebolinha Escantei o Prolim Bora levantar Da tira Dali o Santos Quem sabe agora Eita Optou pelo lateral aqui Pro Santos Já sai tocando por aqui Aí o Gil O legal era que se Desse pra fazer substituições né cara Só que infelizmente não dá Pra fazer substituições Ó eu quero fazer também Um campeonato maneiro aqui tá mano De 3x3 Tem umas paradas bem maneiras Olha o Gil hein Com umas paradas bem maneiras em mente aqui Quem sabe não é na frente Tá aí o Arrasca Olha o domínio do Arrasca A bola é boa Porém já recupera a bola o Santos Tá aí o Fush William Bigode No Rio de São Coisa não ser jogar pra trás No João Paulo Mano falta pouco menos de um minutinho Venecendo por aqui O Santos Tabelou Bateu Rossi Olha o rebote Tira dali É lateral pra equipe do Santos A bola é boa por aqui Queita lasqueira hein Galera sempre deixa aqui like no vídeo Que é de veras importante Tá aí o Cebolinha Na velocidade Tocou Arrascaeta Bateu O goleiro defendeu Vai ter rebote Segura Gabigol Mais atrás do Léo Pereira O Flamengo chega chegando Nessa etapa final do primeiro tempo De calcanhar Quem dá o passe por aqui É o Rossi Léo Pereira Ele que recebe Segura Deu de lado pro Arrascaeta Léo Pereira Gabigol recebe Faz o giro Tocou de lado lá no Arrascaeta Vem chegando o Flamengo por aqui Achar espaço Tá o Everton Cebolinha Ninguém aparece Obrigado Voltar essa bola mais atrás No goleiro Rossi Colava no 17 segundos Pra acabar o jogo Vamos lá hein Vamos lá Tá aí o Cebolinha Gabigol recebeu Quem sabe agora Eita E é falta hein E é falta Nunca vi um gol de falta aqui Partiu Que isso Arrasca Eu nunca vi um gol de falta Aqui nesse futsal cara É muito difícil Vamos lá mano Cinco segundos pra acabar O Santos que vem descendo Nessa reta final do primeiro tempo Guilherme Bigode Tá lá velhos Não deu Um pontinho pra cada não né Empate do primeiro tempo Bora lá então Para emoções Do segundo tempo Bora lá então Manos Pro segundo tempo E aí Quem será que vai vencer Será que vai ser o Santos Ou o Santos Que é o único time Da Série B né Que tá disputando Essa Copa Rio-São-Pau Poderia até ter colocado A equipe do Bragantino Mas né Respeitar a história Do Santos Não tem como ser apagada Parabéns Gabigol Vamos lá então Manosem Jogando por aqui A equipe do Santos Olha a lambança A bola não saiu não hein Aí o João Paulo Deu o passe No William Bigode Aí o Júlio Fusch Ele acendo por aqui A equipe do Santos Tocando bola Mais atrás Recebeu o Bigode Ele que desce por aqui O Santos que tá com baita De um elenco aí Pra essa Série B Tá mano Se não for campeão Rapaz Vou te falar hein Abertão Cebolinha Eita Olha lá o Ronaldinho Gaúcho Sem ver hein Arrascaeta Cebolinha Passou O Cebolinha Aí Deixou o preciosismo Tomar conta Olha o vacino Leo Pereira Gabigol Olha a lambança Deu certo por aqui Tá aí o Gabigol Cebolinha Já tá todo atrás A equipe do Santos Vamos lá mano Levando que o Flamengo Nesse momento Tem apenas 3 pontos E o Santos tem 4 E se vencer Reassume a liderança Aí o William Bigode Vem descendo por aqui O Santástico E o Flamengo Que amanhã Enfrenta a equipe do Palmeiras Amanhã teremos o Flamengo E o Palmeiras Tá aí o Arrascaeta Na velocidade Ele desce por aqui Pode tentar o passe Prefere o chute Escanteio Arrascaeta Bola levantada Passa por todo mundo ali Cebolinha Recupera a bola Pro Flamengo Leo Pereira Arrascaeta Tá com ela Fez o giro Tocou Leo Pereira Tenta achar espaço Ninguém aparece Segurou Gabigol Batiu Bateu Olha rapaz Escanteio pro Flamengo Arrascaeta Levantou Tira Dali afasta Mano O trem é sinistro É por isso que quase não tem corte Aqui nesses jogos de futsal Porque cara Se tu piscar Tu perde o lance Então eu tento ao máximo Fazer cortes Porém cara As vezes tu perde o lance E aí Fica meio paia Aí o bigode de calcanhar no Gil 1 minuto e 26 Pra acabar o jogo Vai dando empate Vai dando um pontinho pra cada Aí o João Paulo Recebeu Tá aí o Julian Fush Fez o passe no Gil E aí comentam Vocês querem que eu tire aí Os zagueiros E colocar meio campo no lugar Deixem nos comentários Se vocês acham viável Tá Lembrando que eu acho Que eu fiz salvo parecido Lá naquele campeonato Que a gente fez Naquela vez lá Que tinha uns times clássicos Tá ligado E vem tocando bola Por aqui Leo Pereira Gabigol Tabelou Bateu Que isso mano Quase que o bigode Faz gol contra É escanteio por aqui Pra levantar Meu Deus do céu Atrave hoje Meu amigo Tá sendo inimiga Do Flamengo e do Palmeiras E detalhe que amanhã Eles se enfrentam Olha então Tá aí o Juliano Menos de um minutinho Pra acabar o jogo Nesse momento O Flamengo vai Ainda 4 pontos E com a vitória Do Vasco e do Fluminense O Flamengo vai cair Pra terceiro lugar Ou seja Ficaria de fora Da semifinal Tá aí o Gabigol Cebolinha Tabelou Deu certo Gabigol 37 segundos Pra acabar o jogo Recupera a bola O time do Flamengo Tá aí o Gabigol Segura Mais atrás O goleiro Rossi Aí o Cebolinha De calcanhar Pro Arrascaeta A bola foi boa Gabigol Recebeu Pode tentar Pode tentar o passe Preferitar Na verdade Poderia tentar chutar Tá aí o Flamengo O Flamengo E amanhã a gente tá de volta aí com a quarta rodada Deixa o seu like, é muito importante Tamo junto e amanhã, nesse primeiro horário, eu tenho mais uma rodada Valeu!